Vocês aqui, mas eu quero o Erico aqui porque Essas duas músicas que a gente vai fazer aqui Em homenagem a Bernadette, eu quero que tenha esse presente Aqui em cima do palco porque Essa aqui, essa é a música da minha autoria O nome dela é vencedor de batalha Mas eu vou cantar ela em homenagem a Bernadette Porque Bernadette foi e sempre será uma guerreira do quilombo Uma guerreira da luta, da causa de toda a nossa negritude Você sabe disso, irmã Bernadette que esteja em todos os processos Na SEMA, na Associação de Salvador e Sambadeira do Estado da Bahia E não só, uma das pessoas da questão dessa feira Da agricultura familiar aí, ela estava presente em todas as edições E isso foi convido logo aí no Palmarino Então vamos fazer essa aqui Porque Samba da Guerreira que foi Sua vó Mãe Bernadette Presente Mãe Bernadette Presente Mãe Bernadette Presente Sou vencedor de batalha Meus ancestrais me sigo Não tem demanda no mundo Que eu não seja vencedor Que eu não seja vencedor Com a força da minha fé Eu nunca estou sozinho Nossa Senhora vem sempre Clareando os meus caminhos Jesus Cristo é a força aqui desse mundo maior Abaixo de Deus tem sonhos com seu escuta redor Acima de Deus ninguém abaixo de Deus todo mundo Nossa Senhora nos guia com seu amor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Batalha Meus ancestrais me sigo E não tem demanda no mundo Que eu não seja vencedor Com a força da minha fé Eu nunca estou sozinho Nossa Senhora vem sempre Clareando os meus caminhos Jesus Cristo é a força aqui desse mundo maior E não tem demanda no mundo E Jesus Cristo é a força aqui desse mundo maior Abaixo de Deus tem sonhos com seu escuta redor Acima de Deus E não tem demanda no mundo Nossa Senhora nos guia com seu amor Acima de Deus E não tem demanda no mundo Nossa Senhora nos guia com seu amor